Acho, ó, vocês têm o verbo ir, certo? No passado, tudo bem? Vocês vão fazer uma frase para cada sujeito, cada pessoa. Por exemplo, eu fui. Jean, faz uma frase com eu fui. Eu fui. Eu fui na pessoa ontem. Muito bem. Wilfred, com você foi. Eu fui na pessoa ontem. Você, 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 você. Você, então, você foi. Você foi trabalhar ontem. Ótimo. Wilna, uma frase com ele. Você foi a alveja. Ótimo. Muito bem. Achilin, uma frase com ela. Ela foi para a praia. Ótimo. Para a praia. Quem mais tem para a praia? Todo mundo, eu acho. Não, é só a mulher. É só a mulher para a praia? Não, é só a mulher para a praia também. É só a mulher para a praia também. Ótimo. Sim, ótimo. E vocês. Vai, tem. E vocês? Aham. Foram? Dê, dê, dê. Vocês foram? Não, achei que não parecem. Não, não. Vocês foram de móveis? Não dá. Não dá. Porque como é que a gente vai de móvel, gente? O que é um móvel? Móvel. Cinema? Ah, muito bem. Movie? Ah, movie? Ah, entendi. Muito bem. Então, vocês foram no cinema. Vai, Jaqueline. Fala. Vocês foram no cinema? Vamos lá. P-P-T. P-P-T. Vai. Vocês foram no cinema? Ótimo. Muito bem. Ok. José, vamos lá. Eles agora. Uma frase com eles. Eles foram para a praia. Explora para a cozinha. Muito bem. Vamos lá, Jean. Com elas agora. Uma frase com elas. É. Elas. Plural. Elas. Doe. É isso. Como é que fica a frase? Jaqueline e Marias. Olá. Hã? No escritório, no trabalho, se for a nossa. Uau. Muito bem. Até que a minha parede foram muito melhor.